Oi pessoal, estou aqui na Minaslan, tem um fio indiano a R$ 48,00, tem umas cores bonitas aqui então quem quiser uma dica de onde comprar lã, olha que bonito, tem cinza, preto, várias cores azul marinho, verde, pink, olha as cores lindas, R$ 48,00, então esse fio é de 70% poliéster, 30% aqui, R$ 48,00 o fio tá super barato, aqui também temos esse Egito que tá R$ 58,00, também tem cores lindas, são cores grandes né, tem umas cores super bonitas, olha, amarelo aqui, não, é um, é amarelo, olha cada corinho, R$ 58,00, hein gente, aí aqui, tá R$ 66,90, esse 100% acrílico, adoro, da Belcryo, lançou, olha quantas cores lindas, gente, ai eu amei essa aqui, ó, Nixon, bonito, ó, tô levando até pra mim o, esse aqui, que é o cítrico, olha, tem vários tons de laranja, de amarelo, aí ó, aqui já são os tons de verde, lindo, 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 eu gosto muito desse verde-água aqui, que é o Costa Verde, esse é o que eu falo muito Tiffany, é fonte, às vezes vocês vêem usando lá, ah, tudo quanto é tipo de azul, então esses daqui, tá R$ 66,90, aqui já são os tons de cinza, tô levando esse aqui, escuro, que é o M-Cinza 806, se vocês quiserem pedir, dá pra pedir pelo WhatsApp, tons de bege, marrom, lindos, lindos, olha, tons de rosa, roxo, aqui já tem o pink, vermelho, olha, ai, esse aqui é muito lindo, tomate, ó, eu gosto, esmalte também é tipo cereja esse daqui, tá, então é isso, gente, azul, aqui já começa os mesclados, que é o stamp, tá, é isso aí, daqui pra cá já é mais caro, tá, então se vocês quiserem, a loja é muito grande, tem linha, tem lã, então, gostaram do vídeo, gente, então se vocês gostaram, coloque aí embaixo, o que que vocês acharam, aqui é a Zilda, tô em São Paulo, na rua Ribeiro de Lima, tem cores lindas, aí vocês falem com a Zilda, Zilda, qual que é o número aqui? É isso mesmo, essa é a Zilda, uma pessoa... Zélia. Zélia, desculpa, Zélia, Zélia, então, aqui é na Ribeiro de Lima, 729? Não, 507. 507, tá, gente, errei tudo, então é isso, olha a cadalinha linda, lã, tá? Então, beijinho, gente.